Mais de 147 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo. Foram eleitos os governadores de 13 estados, mais o Distrito Federal, além do novo presidente da República. Depois do dia de votação, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados que mostram que 4.658 urnas precisaram ser substituídas em todo o Brasil porque apresentaram algum tipo de problema. Ainda assim, a votação, segundo as autoridades, ocorreu dentro da normalidade. Esse resultado é muito positivo porque, na verdade, a instituição sempre foi ou procurou ou buscou ser transparente. Mas a exigência, que foi fruto de exercício da cidadania, repito, ela intensificou o nosso trabalho no sentido do esclarecimento a toda a população, a todos os eleitores do nosso sistema eletrônico eleitoral. As eleições ocorreram dentro da mais absoluta normalidade, com as intercorrências próprias e esperadas do processo eleitoral em países de dimensões continentais como o nosso. O dia também foi de muito trabalho para os agentes da segurança pública em todo o país. Policiais civis, militares, bombeiros e agentes das Forças Armadas trabalharam para garantir a segurança dos eleitores e também a tranquilidade da votação. Segundo o boletim do TSE, foram 480 ocorrências policiais, sendo que 236 resultaram em prisão. Em todo o Brasil, nenhum candidato foi preso ou flagrado cometendo algum delito eleitoral. O segundo turno, os números estão aqui e atestam. Essa tranquilidade, ela foi muitas vezes maior. E nós podemos dizer, senhora presidente, que os mais de 312 mil homens e mulheres que aqui no Distrito Federal e em todos os estados fizeram com que as eleições transcorressem com paz, com tranquilidade, com respeito à vontade dos brasileiros e brasileiras, elas de fato ocorreram naquilo que nós pudemos configurar como uma grande tranquilidade.